Não, e esse relógio do Adson, pega? Aqui, ó, o seu relógio é a chave também. Só que o dele é 25, né? 25? Eu tava só olhando o seu relógio. O dele é da 25. Você gostou da harmonização do Adson? Nossa. Não, o Adinho, ele sabe. Tá jogando muito. Tem uma brincadeira essa semana lá. Semana passada, no caso, no...